Voltamos com o Domingo Espetacular, hoje priorizando a cobertura da greve dos caminhoneiros e da crise generalizada que atinge todo o Brasil. Vamos novamente ao plantão do jornalismo. Adriana, é com você. É isso, Patrícia. Nós seguimos acompanhando a situação em várias capitais brasileiras que enfrentam a falta de combustível, dificuldades de abastecimento, dificuldades na saúde, com falta de remédios e cirurgias canceladas e vamos trazendo ao vivo todas essas informações. Eu já quero chamar agora Salvador, quem traz as informações ao vivo para a gente, direto da capital baiana, é a Tiziane Biccelli. Boa noite para você, Tiziane. Como é que os baianos estão enfrentando a falta de combustível? Chegou a ter estoque zero, né? Todos os postos ficaram com o estoque zerado hoje e a situação nesse momento agora, Tiziane, qual é? Olá, boa noite. Exatamente. Alguns postos aqui em Salvador, na verdade, foram reabastecidos durante a madrugada de hoje. E as filas de motos, carros, pedestres com galões começaram a se formar bem cedo, antes mesmo dos postos reabrirem. Essas filas foram crescendo ao longo do dia, chegaram aí a cruzar avenidas, atingindo, inclusive, bairros vizinhos. Aqui nesse posto, por exemplo, que a gente fala, a gasolina comum, que é o único combustível que resta, está custando R$ 4,54, mesmo valor do praticado antes da greve dos caminhoneiros. O abastecimento aqui funciona da seguinte forma. São duas bombas para carros, uma para motos e uma quarta bomba para quem vem sem veículo, apenas com galões. Agora, quem vem com veículos e precisa também abastecer, encher os galões, os vasilhames, precisa enfrentar a fila duas vezes. Para que não haja nenhum tipo de tumulto, a polícia militar está aqui monitorando a situação. No entanto, do lado de fora do posto, tiveram casos de assaltos. Os homens armados que levaram o galão de quem tinha acabado de comprar o combustível, isso depois de esperar mais de sete horas. É com você, Adriana. Obrigada, Tiziane. Imagem que impressiona, né? Até a garrafa de água mineral sendo usada para transportar o combustível, porque os baianos viveram lá em Salvador uma pane seca com todos os postos sem combustível. E agora, aos poucos, recomeça. Da Bahia, vamos para o sul do país, porque em Porto Alegre chegou a ter briga entre consumidores que fizeram filas nos postos para conseguir combustível. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter André Rahr. Boa noite, André. Como é a situação desse momento em Porto Alegre agora? Olá, boa noite, boa noite a todos. Em Porto Alegre, região metropolitana, alguns postos receberam gasolina e estão vendendo, inclusive na noite deste domingo. Caminhões com combustível saíram da refinaria Alberto Pasqualini, em Canuas, escoltado pelo Exército e pela Polícia. Inicialmente, abasteceriam os setores da saúde e segurança. Mas, ao longo da manhã, os postos também passaram a vender gasolina para a população. Teve até briga entre quem esperava para abastecer carros e motos e quem queria encher galões. Longas filas se formaram em pelo menos quatro postos aqui de Porto Alegre e outros quatro na região metropolitana. Segundo as polícias rodoviárias, não há bloqueios no Rio Grande do Sul na noite deste domingo. Adriana Araújo. Obrigada, André. Vamos ver como é que está agora a luta dos motoristas para tentar abastecer em Goiânia. Quem acompanha a situação lá é a repórter Fernanda Arcanjo, que também está num posto de combustível. Oi, Fernanda, boa noite para você. Como é que está a situação aí? Muitas filas também? Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, em todo o estado são 60 pontos de manifestação, tanto em rodovias federais quanto em rodovias estaduais. Esse aqui é um deles, na BR-153, região metropolitana de Goiânia, exatamente em frente a um posto de gasolina. Tem muitos caminhoneiros aqui, eles ficaram aqui o dia todo, e os motoristas que passam por aqui, alguns se juntam ao movimento para dar força também. Agora à noite o movimento já diminuiu um pouco, mas os caminhoneiros já disseram que não vão sair daqui não, viu? vão continuar parados, mas não vão bloquear a pista. A gente está vendo que a pista está livre, está liberada. Em relação a abastecimentos, a gente tem 60% dos postos da cidade, da capital, sem combustível, pelo menos um dos combustíveis. No interior, a situação é um pouco mais dramática. Adriana, de Goiânia, Fernanda Arcanjo. Obrigada, Fernanda. Uma informação que a gente tem de São Paulo é que alguns pontos de bloqueios das estradas recomeçaram a surgir no interior do estado, mas a imagem principal é essa. Os motoristas se recolheram ao acostamento, mas não entregam as cargas. Agora vamos ver, vamos chamar o comandante Hamilton nesse momento, que está na Regis Bittencourt, sobrevoando aí. Comandante, qual as suas informações desses últimos minutos? Pois é, Adriana. Agora há pouco passaram dois caminhões, uma van. Eles pararam, conversaram com os motoristas que estavam aqui no acostamento e depois seguiram a viagem. Provavelmente era alguma carga perecível, ou então tentaram convencê-los e eles não quiseram seguir em frente. Dá para ver aqui também que eles montaram aqui nesse acampamento, inclusive banheiro químico também, que foi colocado aqui. Então, bem impressionante. Agora também outra imagem que eu acabei de ver, um carro encostou e provavelmente entregou alimentos e água para esse grupo, que continua aqui no quilômetro 278 da Regis Bittencourt, nos dois sentidos, estão parados no acostamento. A via está fluindo. E outro detalhe também, Adriana, dá para ver que toda hora passam viaturas, viaturas da Polícia Militar e também viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Adriana. Sim, comandante, a polícia já nos informou ao longo desse plantão especial do jornalismo da Record TV durante todo o final de semana. A Polícia Militar do Estado de São Paulo já nos informou que está apenas monitorando para dar uma certa garantia de segurança ao longo da Regis Bittencourt, mas que não pode agir, negociar com os caminhoneiros para que eles saiam do acostamento, exatamente por se tratar de uma rodovia federal. Ontem a gente mostrou a negociação da Polícia Estadual de São Paulo, a rodoviária estadual, a Polícia Militar, com os caminhoneiros no Rodoanel. Mas essa iniciativa não se repetiu na Regis Bittencourt, exatamente porque a Polícia Militar diz que depende da atuação federal na rodovia Regis Bittencourt que liga São Paulo ao sul do país. Como a gente mostrou nas imagens ao vivo do nosso helicóptero, os caminhoneiros recebem suprimentos, comida, água, o acampamento está montado. Esse é o sétimo dia da paralisação dos caminhoneiros e eles dizem que não voltam a circular com as cargas. São mais de 550 pontos de manifestações por todo o país. Eles dizem que não voltam a circular com as cargas enquanto não tiverem garantias de que as promessas não serão apenas palavras. Serão promessas garantidas em lei, em decreto, em leis aprovadas no Congresso e publicadas no Diário Oficial. Outras informações importantes de São Paulo. Transporte público amanhã vai circular. Foi garantido combustível para o transporte público, para ambulâncias, para viaturas. Os motoristas não conseguem abastecer, mas o transporte público também de trens e metrô estarão funcionando. Não foi suspenso o rodízio, não foi cancelado o rodízio, então está suspenso. Os motoristas que têm combustível podem sair independentemente do final da placa. Outra informação importante é que os caminhões podem circular por São Paulo por uma semana a qualquer horário. Portanto, a rotina vai mudando de acordo com as regras que vão surgindo. A gente traz as informações aqui para vocês. Agora, de São Paulo, vamos ver como é que está a situação lá em Belém, porque lá também houve confusão no terminal para onde chega o combustível. É a repórter Marina Maimone que tem as informações ao vivo para a gente, direto de Belém. Boa noite, Marina. Olá, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, aqui no Pará, desde cedo, 17 pontos das rodovias federais e estaduais permanecem interditadas. Os protestos também acontecem no nordeste e sudeste do estado. Na quinta-feira, o terminal de Miramar, único ponto de distribuição de combustível da capital, havia sido bloqueado por motoristas de aplicativos de transporte. Na sexta-feira, a polícia militar cumpriu uma ordem judicial e, de forma passiva, os manifestantes deixaram a via. Com isso, os postos foram reabastecidos e a situação estava se normalizando. Mas, no final da tarde de hoje, motoristas voltaram a fechar o porto. O local só foi liberado depois que a polícia chegou. Até o momento, não temos registros de falta de combustíveis na capital. No interior, algumas cidades estão com dificuldades no abastecimento de supermercados. De Belém, Marina Maimoni. Obrigada, Marina. Todo o jornalismo da Record TV segue de plantão acompanhando os efeitos da paralisação dos caminhoneiros e também esse grave momento de impasse que o país vive. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações ao vivo e voltamos agora ao estúdio do Domingo Espetacular. Tá bom, Adriana. Obrigada pra você. A gente te espera. Obrigada.